Música Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Deixa eu ver todo mundo Ai meu Deus, tá lindo A festa não teria graça nem por nós sem vocês aqui De uma maneira ou de outra Todos vocês fazem parte da projetória E da história da minha vida E vamos curtir essa festa, vamos ver Música 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 Música